Ô bro, ô meu brody, tá muito ocupadinho aí? Se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu botar uma punhetinha. Ô bro, ô meu brody, tá muito ocupadinho aí? Se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu botar uma punhetinha. Ô bro, ô meu brody, tá muito ocupadinho aí? Se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu botar uma punhetinha. Ô bro, ô meu brody, tá muito ocupadinho aí? Se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu botar uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô, meu brother, tá muito culpadinho aí, se não tivermos, manda a foto do coelho pra eu bater uma punhetinha. Ô meu brode, tá muito acupadinho aí, se não tiver manda a foto do coelho pra eu botar uma panhetinha?